que a tia vai para outro computador, tá bom? Mas está dando certo agora, graças a Deus. Então, boa tarde aí, que eu não estava ouvindo vocês, né? Agora já estou... Boa tarde, tia. Boa tarde, meu filho. Boa tarde, tia. Boa tarde. Tia. Tá, obrigada. Olha, hoje é dia 19 de agosto de 2021. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, que é comum a todas as religiões? Já, já, eu vou responder com todas as perguntas, ok? Aqui, tia. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que já feita a vossa vontade. Assim, o nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoar na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o nosso de cada dia nos dá ação. Mas, o nosso de cada dia nos dá ação. Tenha a vontade abençoada. E agradecer aí a vocês que estão online, tá? Por paciência, por ter esperado, né? Por causa do problema aqui no computador. E a turma aqui presencial também, tá? Boa tarde pra vocês. Porque eu nem falei com eles direito. Eles me ajudaram aqui. A gente se trocar de sala. Tá bom? Obrigada. Vocês são dez. Todos vocês. Turminha de casa e a turminha aqui da escola. Obrigada pela ajuda. Tá bom? Olha, agora eu vou ampliar aí a atividade. E vocês pediram. Só um minutinho que eu já vou falar com quem está com a mão aplicada aí. Só um minutinho. Ó. Bom? Copia. Já copia tudo. Deixa um espaço. Igual vocês fizeram ontem. Deixando o espaço. Depois, quando acabar, que vai respondendo. Pra não ficar parado. Alana, faz o programa aí. Bota dentro do meu armário. Você vai ver que tem outra lá. Obrigada. Aí vocês vão copiando aí, tá bom? Agora deixa eu falar aqui. Quem quer falar? Oi. Não, Daniel Rocha. É. Acho que dá. Daniel? Tá certo. Vamos lá. Isabela e Rufaela. O que vocês querem? Isabela. Tia. Então. Então. Você ontem. Você tinha falado que ia começar a aula de hoje com a aula de história. Não. Não falei que ia começar a aula de história. Sabe o que eu falei? Eu falei que eu ia... Hoje dá aula de história também. Mas não falei que ia iniciar, não. Tá bom? A gente tem que iniciar a aula de hoje. No final que a gente continue de história. Tá bom? Estão me ouvindo direitinho ou travou aí? Ô, tia. Não, tia. Deixa eu escutar direitinho. Não, não está me ouvindo, tia. A câmera que travou, mas tem problema não. Tia, só a câmera está desligada. Não está desligada, não. Ela travou. E se estiver desligada, não tem problema, não. Vocês estão me ouvindo? Fala, Isabel. Ó, copiando. Em silêncio e copiando. Fala, Isabel. Ô, tia. Essa semana eu estava passando mal, então eu faltei. E agora eu estou melhorzinha, então eu estou fazendo online, tá? Tá bom, minha querida. Por enquanto, porque eu ainda não estou totalmente muito bem. Tá bom. Mas dá para poder estudar. Tá bom. Que bom. Melhoras aí para você. Tá bom. A outra fila. É que eles ficam esperando eu falar, eu não falei. É mania, né? Mania não, né? Educação, né? A professora não falou. Tá certo. Eu que esqueci que eu estava falando com a turma aqui. Pode, não demora. Mais alguém que falta colocar a próxima fila? Viu, criança educada? Viu? São dez. Mais dez mil a outra fila. Eles querem a organização, viu? Tá certo. Parabéns para eles. Me ajudam para caramba. Todos eles aqui e de casa também. A turma está... Então, parabéns para todos. A turma está meia. Pode, mas eu meia. Está chorando? Não. Obrigada, tá, Manu? Obrigada, turma, pela ajuda. Não soltou ninguém, não, né? Esquece de botar o suco, não, né? Então, tá bom. Vamos copiando a atividade aí. Hoje o dia começou bom, né? Aqui, Manu, vai ali. Deixa a Joana, que está mais alta. Não acho que a Joana está mais alta. Está ali, Joana. Só aqui, Joana. Nesse aqui, Joana. Clica ali para ver se... Só apertar o botãozinho de se ele liga. Ele é mais alto. Copiando aí. Qualquer coisa, vocês me chamam. Olha a capricha aí na letra, hein? Capricha aí na letra. Avisando aí a turma online que hoje a tia vai também compartilhar com vocês aí nos grupos os conteúdos dos testes, tá bom? Conteúdos de todos os testes. Como isso, vocês me chamam. Obrigada. Se ela conseguiu tudo lá, precisa de alguma ajuda. Vamos lá, copiando quem está aqui. Obrigada. Tia, pode botar o número 7? Mas tem que saber se o turma aí já copiou o número 1. Alguém está copiando o número 1 ainda? Eu. Manu, você de novo, Manu. Você está aqui no tampão, senta direito. E está aqui na frente. Está de brincadeira, né? A Luciane está na sala de chanela. Ah, coitada. Não, mas manda a Luísa subir, que ela vai ficar procurando a Luciane. Vai lá, chama a Luísa primeiro. Tá, mas ela já sabe que tem que voltar para a sala. Então, tá bom. Vai lá, pergunta a Luciane. Manu, e aí, Manu? Não, é outra Manu. É muita Manu na sala. Ó, tia, pode subir um pouquinho? Ó, vocês têm que se adiantar, porque senão atrasa a aula. Aqui, eu estou no número 9. Eu sei, vai ter que aguardar, porque o seu colega está no número 1. Aí vai ter que aguardar, gente. Você está no número 9? Então, pega o livro e vai respondendo 1. Quer de aula? Gente, quem está lá no 9, quem já passou, está esperando para copiar o número 9, tem aí a quantidade de linha. Vocês já vão respondendo. Dígita no número 7. Ok. Luísa, você esqueceu que o seu Luciane está aqui em cima, na sala de amigos? Ô, tia. Ô, tia. Só um minuto, por favor, que o Luísa está falando aqui. Tá, sim. Mas tem que me avisar. Você já estava lá embaixo? Ah, então tá bom. Tá tudo certo. Respira fundo, bebe a minha aguinha e copiei. Oi, fala. Qualquer coisa quando sair é internet, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, tia. Já foram lá. Você veio para cá, né, para almoçar. Almoça aqui, a gente almoça com você. Divide com a gente. Você é triste, Marisa, porque eu quero até triste. Porque eu quero dar para o meu sentimento. Tia, Marisa. Essa sala fica vazia? Deve ver que elas vão no moção aqui. Copia aí, capricha, hein? Por favor, hein? Nessa letra aí, hein? Tchau. Tchau, tchau. 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 Estou no número oito. Tô, mano, você não sabe que toda hora o número vocês estão, não? Oi. Oi, fala. Qual que é a página de pesquisa, Tia? Qual é a página que está lá no início? Aqui eu fiz a página. Tá, mas aonde fala sobre relevo? Não, o que vocês têm, eu sei. Só que eu quero que vocês pesquisem, né? Que vocês saibam procurar. Porque quando você for fazer uma atividade de casa e não tiver a professora do lado, aí você vai ter que lembrar. Olha, ele está falando sobre relevo. Então, vai lá ver qual é a página de relevo. Ah, mas não fala, não, a página, não. Seus colegas também têm que aprender. Vocês têm que aprender. Eu vou ver no sumário, eu te lembrei agora. Achou? Ih, parabéns, viu? Que esperta. Eu sei que vocês conseguem. Tem que ser assim, viu? Está falando de que assunto? Ah, está falando de relevo. Então, é geografia, parte de relevo. É logo no início do conteúdo de geografia. Está bom, turma? 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 E aí Para me ajudar é só chamar Bora, Manu Para não, Manu Já, não preparou com o que, já? Olha, a letra está boa Vou copiar, hein? Está boa, Fábio Júnior? Você não está copiando? Por quê? Está boa, Fábio Júnior? Está boa, Manu Número 8 Ainda, Manu? Está atrasada, hein? Aqui, eu terminei Está respondendo Está muito fácil, hein? As respostas estão fáceis demais, hein? Uhum, então, mesmo Viu? Tudo o que vocês aprenderam Tia, já respondi o número 1 Muito bem Está respondendo tudo aí Vem caprichado, hein? Oi, Tia Oi, Duda Não está dando para aparecer As coisas que estão Depois do encontrar Do número 9 E séries do número 10 Porque a gente tem que ampliar muito, né? É do 9, né? Vou ter que diminuir aqui Do 9 e do 10 É, aí, ó Tive que diminuir um pouquinho Obrigada De nada Obrigada a você que avisou Obrigada 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 A gente tem que ajudar. Muito, tem excelente ajuda, né? Parabéns. O livro de casa também é no caderno ou é no livro? Livro e caderno. Você vai esperar. Você é apressada, né? Por que você quer saber? Está curiosa? Está curiosa? Estou. Ó, de vez de casa também é no livro e no caderno. Está bom? Está bom. Agora, Rafinha, acabou a moleza, Rafinha. Ano que vem vocês vão para o quinto ano, né? Não, não é pior não. Melhor ainda. Vocês vão ver só. Não, não é pior. Não, não é pior. Se não sabe o quinto ano, não reclama. Não reclama. É verdade. É verdade. Estão crescendo, ficando mais espertos. É verdade. Foi o que nós aprendemos, né? A faculdade, né? Vai crescer. Isso aí, maluco. Pode falar com o filho. Desculpa, eu estou esquecendo. Eu acho que ele está no santo. A hora que o bófilo está no santo. Sim. Vou sair, então. Então, está bom. É, porque eu estou sabendo que o bófilo está no meio, né? É, porque o bófilo está no santo. É verdade. É, ele aí. É, ele aí. Tia, o dever de aula tem mais número, não tem? Tia, o dever de aula tem mais número, não tem? Obrigado. 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 Obrigado, Luiz. Estou no chat sumiço? Toda hora você some? Não, eu sei o que você falou, mas eu nem lembro. Obrigado. Foi o do Jogo da Memória, fazer desenho, cuidar. Não, por que ele roubou lá? Você tem que número? Vem rapidinho, Manu. Vem rapidinho, que você está atrasada. Já falei para você, quando subir, já enche a garrafinha. Vem cá, não tem outro lugar para você botar a garrafinha no chão? Garrafinha? Pendura nessa bolsinha aí, ó, que está na... Aqui, passa algo mágico. Tudo bem, que eu higienizo a sala. Show a garrafinha. Não tem a bolsinha interna que você está ali, pendurada? Falta ali, ó. Não, não bota na mesa, não coloca aí. Pendura na bolsinha, isso. Deixa ela interna, então ela vai entornar. Ó, fecha a bolsa assim até onde ela está. Tia, acabei. Acabou? Já respondeu também? Tia, acabei. Acabou? Já respondeu também? Certo. Que número? Que número? Certo. Mais rápido aí, por favor. É só copiar. Não precisa responder agora, não. Só quando acabar tudo, para não ficar parado, aí começa a responder. O dial? Manu, falei mesmo uma coisa com Luísa, não bota a garrafinha no chão. Vem para ela aqui. Tem mais alguém que garrafinha no chão? Pronto. Só precisa botar no chão. Não coloca a garrafinha no chão. Não, porque sempre dá para o meu amigo. Não tem mais. O que você quer? Ô, Kiara, seu áudio, você quer falar comigo, Kiara? Não. Tá, então desliga seu áudio. Quem mais? Quer limpar a sua? Deixa dentro da mochila, a sua entorna, não. A sua entorna? Então. Bota no chão não. Isso. Jonathan? Vou ver que o seu amanhã é hoje. Ela chegando, ela estava saindo. Ela é a mãe de dúvida. Falei com ela. Já chegou. O quê? Por quê? Não posso? E por isso mesmo, tem que falar de você, do seu comportamento. Ótimo. É metido, né? Realmente, não. Tem nada que reclamar de você, não. Mas se tivesse a palavra. Não deu tempo, não. Elas estavam com pressa também. Só a tia tua, né? Não, falar mal, não. Falar a verdade. O comportamento mesmo. Mas não tinha o que falar, Jô. Você afarrou o quê? Inventar, não dá. Aí é mentira. Nossa dona. Tem que não lutar. Tá. Tô respondendo no meu tênis. Sim, eu tô no meu irmão. Kiara, você tem que ir no âmbito. Número 10. Muito bem, Kiara. Tá no oito ainda. Tá atrasado. Sabe disso, né? Por quê? Não tem motivo. Copia tudo primeiro. Depois responde. Só vai responder quando ficar parado esperando a tia colocar mais atividade. Turma, enquanto vocês estão copiando, a tia vai fazer a chamada, tá bom? Aimee. Aimee. Presente. Alana. Estranha, Alana. Você tá nesse lugar diferente. Estranha. Alana Beatriz Maciel. Ana Beatriz Gias. Ana Beatriz Gias. Oi. Cadê, Bia, Marcel? Ana Júlia? Cadê, Ana Júlia? Eu acho que ela não vai participar, não, tia. Tia, acho que a gente não vai participar da aula, não. Tá, obrigada. Ana Luísa. Ana Luísa. Olá. Bem. Bernardo. Presente. Presente. Bruna. Presente, tia. Caio. Presente, tia. Daniel Batista. Presente, tia. Daniel Matias. Daniel Matias. Botou no chat. Botou no chat. É, mas ele tem que entrar na aula também. Ele tem que estar na aula também com a câmera dele aí. Igual dos outros dias, Daniel. Enzo. Está aí, Fabio Júnior. Ingrid. Isabela Araújo. Isabela Monteiro. Tem, né? Ok. Ok. João Gabriel. Presente. Oi, João Gabriel, está triste? O voz é essa. João Miguel. Presente. João Otávio. Cadê o João Otávio? Presente. Agora, vamos lá. João Vitor. Chiara. Presente. Manu Carvalho. Manu Eive. Presente. Maria Eduarda Dias. Presente. Maria Eduarda Souza. Maria Gabriela. Aí. Miguel Cardoso. Miguel Fogageiro. Miguel Fogageiro. Pedro Lucas. Presente. Rafaela. Presente. Presente, tia. Por causa que eu estava no banheiro. Ah, sim. Roberta. Presente. Roberta. Samuel. Está aqui. Fala, Samuel. Tiago. Online. Está aí. Pedro Lucas, você não sabe. Para com essa mania. A aula aqui é de geografia, não é de inglês? Não. Boa dia. Presente. Que eu... Ai, que foi o Angelo. Amor. Eu vi você aí, Tiago. Não tem como aumentar, não. Se eu aumentar, vai sair. Já está em 120%. Ó, está vendo? Aumentei 130%, ó. Saiu. Da margem. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Não vou apertar o que fazer, só que atrapalha aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer. Sem ninguém me ensinar, não. Desse tamanho, já está bom demais. 120%. Mais do que isso, impossível. Não tem como. Não. Ó, parou a conversa no chat, hein? É hora de copiar o bebê. É hora de copiar o bebê. Tia, terminei. Já respondi o diálogo. Já respondi o diálogo. Pedro Lucas, olha só. Ok, meu querido. Olha só. Clica aí, você está no celular. Clica na tela onde está a atividade que ela vai aumentar. Parou de brincadeira, hein, Pedro Lucas. Senta direito aí. Para de escrever no chat. Para de escrever no chat. Obrigado. Obrigado. Todos me deem lá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. O que eu peço a você? Tá, tá, tá. O que eu peço a você? Não. Tá, 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 tá. O que eu peço a você? 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 O que eu peço? O que eu peço a você? 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 Direitinho, bonitinho, letra bonita. Olha lá, hein? Obrigada, tá? Obrigada, Manu. Fala. 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 Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E aí Tia, primeiro você vai passar para o livro ou primeiro você vai corrigir o dever de aula do caderno? Quando vocês terminaram é tudo. Ô Tia, qual é a página do livro para ler já? Só no final. Dos anos 90? Oi? É a página para ler logo, é a página dos anos 90? Tá falando sobre o relevo? Tá. Então é? Então é isso? Na paisagem que eu não sei. Isso, então é. Ela está falando sobre o relevo. Eu sei, mas não vou confirmar não que vocês têm que aprender a pesquisar. Eu sei onde estão todas. Eu sei onde. Eu sei. Tá falando. Eu sei. Todo isso é. E aí Não pode falar Dúvida na letra H? Tem nada Aqui Vou ver Usar Tieta na letra G Tieta na letra H Jogar Não, é sua Turma, lá na H é sua Para sua Fala pra Tia Luciene que é sua É, Tia, eu ia falar isso, Tia Sua Para de devolver a atividade Vocês vão saber quando vocês responderem Ó, vou marcar aqui, ó Sua Tá vendo aí? Tá até de negrito, ó Só pra vocês saberem Que tem que consertar essa parte aí Sua Você tinha botado Tieta na letra H Aqui Tieta na letra H Tieta na letra H Tieta na letra H Tieta na letra H Jogh Tá bom, André? Respondeu tudo também? Responde, pega o livro e vai respondendo. Pode ficar parado, não. Já respondi. Ok. Turma, vamos lá. Já vou pro livro, já, hein? Tá demorando muito, hein? Uma hora. Tinha o recrê que horas vem? Hoje eu recrê mais tarde. 13 e meia? Sim. Tinha, sua câmera tá bugada. Tá bugada, não. É coisa do vento aqui. Não tem problema, não. Qual o problema? Você não tá me ouvindo? Então... Tinha, tá bem... Tinha, tá bem... Tinha, eu acabei tudo. Tá bem, obrigado. Olha, eu já vou pro livro, tá? Tinha, eu tô na... Tinha aqui. Tinha aqui... Tinha aqui... Bora... Nossa, achei conversão... Tinha aqui, Roberto. Não, quem tá aqui pode copiar Tem negócio de grupo não, pode ir parando com isso Aí vai ficar parado E vai copiar no grupo, nada disso Você tá na aula, tem que copiar aqui Todo mundo tá na aula, tem que copiar agora aqui Deixa de preguiça Quero ver o dia que eu não colocar no grupo Quero ver todo mundo Com dever copiar isso O grupo é só quem faltou Não tem ninguém que faltou aqui hoje, só Ana Júlia Manda só pra ela Aí quero ver o que vocês vão fazer Manda só pra Júlia A Júlia no zap dela, que ela faltou Foi a única aluna que faltou hoje Foi a Ana Júlia Eu mando pra ela e não boto no grupo Aí eu quero ver o que vocês vão fazer Eu hein Fica brincando, não dá pra ter atividade Olha pra vocês Eu tô de olho em tudo Foi Não tem de nada G e H Foi o C de Mar, né? Depois do H é C de Cente Não sabia, não? Se for aí, você caga o H é C de Cente também Graçadinho Gosta de uma graça, né? Sim, tá faltando ele Pronto, tá ali, eu tô achando a aula, tá? Terminei e responde o diálogo Tá bom, meu amor Parabéns, hein? Aimee, parabéns Viu aí, a Ana Júlia Acabou tudo, hein? Tem aluna aplicada, hein? Eu também acabei Muito bem, Daniel Eu também, tia Isso Não foi o Daniel, não Não é o Daniel que falou, não É quem? Sou eu Eu sei, só pra saber se você tá atento Ah, tá Aí, Miguel Cardoso Falta você falar que acabou tudo Não falta, não? Fabio Júnior já acabou tudo Quer ver? Ó Fazer a resposta tudo, né, Fabio Júnior? Já abriu até o livro Já tô copiando tudo, né? Sabe qual é a página, Fabio? Ninguém te sabe a mão tudo, né? É a página Oi? Acabou de copiar? Isso Tem alguém copiando aqui na sala do quadro ainda? Tem alguém aqui na sala? Miguel Cardoso? Sei que número Letra Qual? Daí da distraga, você não consegue enxergar, não? Ó, o que você tá falando? O que você tá falando? O que você tem que demorar? Você tem qual letra, Lana? Ô, tia Oi? Eu não fui pra escola hoje porque eu vim pra casa da minha tia Rápido Aí eu levei meu material todo pra lá Ok Mas amanhã eu vou Tá bom Amanhã eu te aguardo aqui Tá bom Sem você aqui não é a mesma coisa Tem que ter um metro de distância Quer a outra métrica pra me vir? Tem que ter aqui, ó É Sério É o amor de Mara. Ô, Jonathan. Seu, né? Eu não sou nós, não. Como não amá-los? Vocês me ajudam, vocês são gente boa. E hoje, nesse mundo todo aí, quando fosse você. É verdade. Os ajudantes. Tia, eu também não fui para a escola porque o Vasco perdeu. Tá bom. Foi. Nossa, você vai estar fazendo isso? Você fez o caderno? Faz o caderno primeiro, Miguel. Já fiz. Já fez a resposta? O dever de aula? Que garoto esperto, hein? Sim. Mas esse aí não é de casa? Esse aí é de casa, não faz agora, não. Você tá confundindo. Vê lá em cima, no início, no caderno. Tia. A de aula. Ô. Eu tô na E, tá? Oi? Não entendi. João Miguel, é 330 aqui hoje. 330 não, 300 que a gente vai. Até 309. Vê só no seu caderno. Tá lá no início. Isso. Aquela que você tá vendo é de casa. Tá. Tia, eu aproveitei e adiantei o cabeçalho de matemática. Agora eu vou ler o livro. Tá bom. Muito velho. Vamos lá, tia. Vamos lá. Quem tá abrazado aí, vambora. Tá. 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 Eu vou começar a explicar a página 300 sem vocês terminarem, porque senão não vai dar tempo de tudo hoje. Vocês estão demorando demais pra copiar. Pode explicar, tia. Ah, porque você já acabou, mas tem gente que não acabou. Um monte de criança parada aí esperando os outros. Vamos lá. Olha, já tem uma hora já que eu peço a atividade aí. Tá. 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 Agora, Miguel e a Ana. Manu já acabou, né? Parabéns, Manu. Esse é o aniversário, Manu, você tá de fora aberto. Fevereiro tem aula, sim. Aí, as aulas começam fevereiro. Ah, porque você não é pra uma escola em TVE, mas as aulas começaram fevereiro. Gabi, você acabou? Tá. Quem ainda está copiando atividade no caderno? Me avisa. Fala eu. Posso parar de compartilhar a tela? Não. Olha, ninguém tá. Pode. Pode, tia. Aqui, ó, Jonathan. Olha ali. A mão da mãe dele. Página 300. Ela deu aula aqui hoje. Turma, vamos abrir o livro na página 300, Geografia. Pode, mas eu quero começar aqui, né? Não rola, não. 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 Nós temos atividade em casa também pra corrigir hoje. Tia, acabei. Ok. Tudo bem. Tia, acabei. Sim. Já vou compartilhar aí a tela com vocês, tá? Tá. Parar de compartilhar o caderno. E vou pro livro, ok? Pra gente começar a leitura. Peguem o marca-texto. Tá chegando aí a apresentação pra vocês. Vocês viram o que vocês têm que fazer? Vocês enxergarem em casa? Tem que fazer o churinho. Aqui eu diminuir o churinho. Aqui eu diminuo porque vocês não vão confiar por ali. No caso, eu tenho que fazer assim. Tia, se pode ir lá. 300. Obrigada. Nada. Os rios nas paisagens do município. Os rios apresentam características variadas, de acordo com as formas de relevo, nas quais suas paisagens, suas águas percorrem. Então, turma, quando a gente fala de relevo, a gente fala da paisagem, da superfície da terra que nós estudamos na aula passada. Que tem lugares que são altos, outros baixos. Então, com o rio ocorre a mesma coisa. O rio, ele corre no local, se tiver altos e baixos do rio, quer dizer, são as corredeiras. Se eles forem um lugar plano, retinho, o rio vai ser aquele rio reto, né? Vocês vão entender melhor agora quando a gente já for explicando. Peguem o marca-texto. Conforme eu for falando, eu já vou marcando com vocês. Estou aguardando vocês pegarem o marca-texto. Pegaram? Sentia. Sentia. Isso. A primeira aí, olha. Estou marcando. Então, os rios, eles apresentam características diferentes, de acordo com o relevo. Tem rios que eles são mais volumosos, tem mais volume. Olha aí, o rio em relevo com o desnível. Essa foto, está vendo o desnível? Tem os rios íngremes, tia, também. São íngremes, isso mesmo. Então, ele forma uma cachoeira. Não está formando uma cachoeira? Sim, tia, eu lembro direitinho da aula passada. Olha o relevo, o relevo na superfície da terra. As fotos? Sim. Então, olha a forma da terra aqui, da superfície da terra. Tem aqueles altos e baixos, né? Aquele alto relevo. Então, olha o que acontece aí, o relevo desnível. É o desnível do rio que faz formar uma cachoeira nesse rio aí. É aí que forma uma cachoeira no rio, tia. Está tudo o desnível. Isso. E isso no segundo parágrafo também pode marcar. Em formas de relevo, com elevações e desníveis acentuados, as águas do rio se deslocam com maior rapidez e força. Nesses lugares, é comum encontrar cachoeiras ou corredeiras. É o que nós vemos aí na imagem, tá? Podem marcar o segundo parágrafo também todinho. Eu marquei todinho, tia. Ok. Só um minuto. Fala, você. Pessoal, eu também. Desculpa aí, turma. Estava falando com a outra tia aqui. Então, vamos lá. Continuando aí, de onde nós paramos. Vocês marcaram aí direitinho? Então, tá bom. Sim. Vamos passar aí. Abaixo da primeira fotografia. Já as águas dos rios, que percorrem formas planas de relevo, se deslocam de maneira mais lenta. Olha só já a segunda imagem aí do segundo rio. Deixa eu subir um pouquinho para vocês verem. Está vendo? O rio já mais lento, já mais plano, né? Que ele é retinho. Geralmente, esses rios, eles têm percurso sinuoso. O que são sinuosos? Que fazem muitas curvas. Está vendo? Olha a imagem vista de cima do rio. Ele está em relevo plano, tá? Pois suas águas procuram pequenos deslíveis por onde possam fluir. Vamos marcar também. Isso aí é importante também. Está vendo? Esse rio aí já é mais plano. Olha as curvas. Então, ele é mais calmo, né? Mas a água... Eles se deslocam de maneira mais lenta, mais vagar. É diferente do que na outra fotografia que nós vimos da cachoeira. A água corre com maior rapidez por causa da queda da água, da cachoeira. Por causa dessas corredeiras aí. Na primeira fotografia. Continuando. Os rios também são diferentes uns dos outros no volume de água, quer dizer, a quantidade de água que possuem. Alguns são muito volumosos, outros têm pouco volume de água. Certo? Podem marcar também. Não tudo. Só a primeira frase. Marquem só a primeira frase. Marcou, Fábio? Quem está sem marcar texto, pode marcar lápis, hein? Vamos para a próxima página. Para vocês entenderem melhor. Temos uma atividade aí. Vamos ver se vocês realmente entenderam. Vão fazendo. Eu não respondo, não, tá? Vou só explicar. Vocês não respondem agora, não. Vocês vão fazendo aí no livro. Daqui a pouquinho eu vou perguntar a resposta que vocês colocaram. Podem fazer, mas não falem a resposta. Número 1. Observe as fotografias. Depois assinale com um X a resposta correta para cada item. Então, observe esses dois rios aí. Estão vendo as duas imagens? São dois rios. Rio A e Rio B. Letra A. A fotografia A mostra um rio de água. Eu quero saber se são corredeiras. Uma ou outra, né? Aí, na letra B, nós temos aí a fotografia B mostra o rio em um relevo. Relevo plano ou com desnível acentuado. Vocês que vão ver. Também, a fotografia B mostra o rio com um curso sinuoso ou com corredeiras. Estou aguardando vocês fazerem. Muito fácil, né? Não entendi nada. Fala de novo. Terminei. Terminei. Não, eu não tinha feito, não. Terminei. Terminei. Ok. Então, já podemos corrigir. Eu também terminei. Olha a imagem do livro de vocês. A fotografia A, ela mostra um rio de águas lentas ou com corredeiras? Com corredeiras. Com corredeiras. Estão sabendo? Olha aí, ó. Corredeiras. Olha a criada d'água aí, né? Muito bem. Letra B. A fotografia B, ele mostra o rio em um relevo. Plano, retinho ou com desníveis acentuados? Plano. Plano. Não tem desnível nenhum. O desnível está lá no rio B. No rio B, desculpa. No rio A. O rio B não tem desnível. Letra C. A fotografia B mostra o rio com curso sinuoso ou com corredeiras? Sinuoso? Com curso sinuoso. O que fazem curso sinuoso? Isso. Curso sinuoso. Isso aí. Sinuoso é com essas curvas que vocês estão vendo aí na fotografia. Ele tem curva, olha. Já na letra A não tem, ó. Olha a imagem. Viram? Podemos passar de página? Podemos, Tia. Vamos para a página 302. Ó, 302 e 303 juntos. Porque é um desenho que se completa, é uma imagem que se completa. Vamos ver. Vamos ver. Tia, você já travou. Travei para todo mundo aí, turma? Não, Tia. Ah, Tia. Então, estou dizendo que travou. Foi só para você. Então, turma, vamos continuar aí. Colocaram as duas páginas abertas? 302 e 303. Olhem só. O que vocês estão vendo aí? É um rio, né? O rio de município. As partes de um rio. Vamos conhecer as partes que formam rios? E as áreas ao seu redor? Vamos conhecer? Aí, como o livro já está dizendo, olha aí, ó. A trinchazinha, o trincelzinho. Dizendo que as imagens, elas não são do tamanho e cores que correspondem às áreas, ok? Então, vamos ver a primeira parte aí do rio. Estão vendo a setinha, marcando? Olha o indicador aí, ó. O marcador também, ó. Aqui, ó. Marquei para vocês verem. Vermelho. O lugar do rio, os rios começam a se formar. É chamado de nascente ou cabeceia. Está vendo? Está vindo lá de cima. Na parte esquerda do livro de vocês. Onde o rio começa a se formar, a gente diz que é nascente do rio. Lá perto da montanha, está vendo? Das montanhas. Continuando. O leito. O que é o leito? Está mostrando uma fotografia também do leito, hein? O leito do rio Amazonas. Estão vendo na foto? Lá em cima, mostrando a nascente do rio. Olho d'água no Mato Grosso do Sul. Voltando aí para o rio Amazonas. Olha o leito do rio, que é o local onde as águas fluem, onde as águas correm. Então, é chamado de leito. Já na página 303, a margem é a porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados do leito aí do rio. Então, olha só. Não tem o lado direito e tem o lado esquerdo do rio? Não tem a margem? Nós estudamos isso aí, né? Quando nós falamos em história. A margem, a beiradinha de terra, do lado de um lado e do outro do rio. Vocês estão vendo esse rio aí, ó? Olha a setinha indicando a margem. Tem a margem direita. Vou marcar para vocês aí no livro, ó. Vocês estão vendo? A margem direita e a margem esquerda. São essas faixas de terra ao lado do rio, fala. Sim. Então, turma, em geral, eles apresentam matas ciliares. O que são matas ciliares? Matas ciliares são aquelas vegetações localizadas ao longo das margens dos rios, de córregos, lagos e repesas. Isso está escrito aí, acabei de ler. Agora, eu vou explicar para vocês. Vocês veem na primeira fotografia, lá em cima, na página 303? Mata ciliar, as margens do rio Itaguari, no Rio Grande do Sul. Essas matas aí, que vocês estão vendo, não? Sabes, não me prestem atenção. Nós não aprendemos na aula passada que a terra, a vegetação, que a plantação, né? As árvores que ficam na margem do rio, elas não protegem de desmoronamento? Não protegem? Então, são as matas ciliares. Essas matas, elas servem de proteção para os fluxos da água, para que o ar não se desfaça a faixa de terra, ela não caia para o rio, igual quando a gente estudou que o barranco cai, desmorona tudo. Então, aí, essas matas ciliares, são as vegetações, as árvores. Vocês estão vendo? Umas árvores mais baixinhas aí na beirada do rio, na margem. Então, ela protege essa parte de terra aí, para que ela não caia dentro do rio. Quando não tem vegetação, não vai sempre caindo, desmoroncando tudo no rio? Vocês já viram isso? Vocês aí no live já viram? Então, essa vegetação que vocês estão vendo aí, de um lado e outro do rio, ela protege. É uma proteção para o recurso da água, uma proteção para o rio. Tá bom? Então, quando perguntarem para vocês sobre matas ciliares, vocês já sabem o que é. Então, continuando aí, nessa mesma página, ao lado, o rio despeja suas águas no oceano, ou em outro rio, no local chamado Foz ou Desembocadura. Ok? Só uma notinha aqui, turma. A vida que eu recriei deles é 3,5. Porque eles estão achando que é agora. Avisa que não é. 3,5. Turma de lá está achando que é agora. Está fazendo um ótimo. Então, turma, continuando aí. O rio que despeja suas águas no oceano ou em outro rio, no local chamado Foz ou Desembocadura. Ok? Olha a imagem mostrando aí. Olha Foz do rio Tatuamunha em Alagoas. Obrigada. Agora sim, Luísa. Eu vou para a parte de baixo. Ok? Então, turma, lê para mim aí, Rafaela, o que é assoreamento, Rafaela, na página 303. Tia, eu estou acompanhando pela tela. Tá bom, Rafaela. Então, lê para mim aí. O livro está fechado. Está guardado, Rafa. Ok. João Gabriel. Oi, tia. Eu vou comentar para você, Rafainha. Lê para mim aí o que é assoreamento, João Gabriel. Por favor. Acúmulo de sedimentos no leite de um rio como depósito de terra, areia, argila e detrito. Detrito. Restos. Restos. Lembra que nós estudamos em ciência sobre detrito? São os mestres. Então, esse assoreamento, ele evita esse acúmulo no leite de rio. Quem é que quer falar? Então, fala, Andrei. Qual, tia? Não, eu estou perguntando se você quer falar alguma coisa. Você quer? Tem dúvida? Não. Então, aguarda aí. Então, turma, o rio afluente é aquele que despeja as suas águas em outro rio, chamado rio principal. Então, estão vendo aí? a foz do rio Iguaçu, um dos afluentes do rio Paraná, no Paraná. Por quê? Porque ele despeja as suas águas no rio Paraná. Tá bom? O rio Iguaçu despeja as suas águas no rio Paraná. Então, é chamado de rio afluente. Ok? Alguma dúvida até aí? Ah, nós não lemos nessa página? Vivendo Valores. Vê presente aí, Andrei. Hoje você já está com o seu áudio aí, né? Está feliz da vida. Graças a Deus. Vê de segunda sem áudio, né, Andrei? Pode ler aí. Vivendo Valores. É importante preservar as matas ciliares, pois elas protegem os rios e outros cursos de água contra alguns tipos de problemas, como poluição das águas e assoreamento. Muito bem. Você quer explicar, Andrei? Você quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, posso falar? Então, turma, as matas ciliares, que são essas porções, essa vegetação que fica nas margens do rio, próximas à margem do rio, elas servem de proteção para o rio. Então, a gente tem que... Para o curso de água. Então, a gente tem que proteger essa vegetação que fica às margens do rio. Para evitar esse tipo de problema, né? Como poluição das águas, como assoreamento, que já o Gabriel leu para a gente, o assoreamento e o acúmulo de restos, né? De sedimentos, depósitos de terra, de areia, que vai caindo da margem do rio para dentro do rio. Ok? Até aí todo mundo entendeu? Podemos passar para 304? Vamos para 304, que é uma atividade aí que vocês fazerem. Deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Agora, uma página de cada vez, né? Vou colocar uma página de cada vez. Um minuto, por favor. Não quer passar, não? Por que eu não sei? Não quer passar, turma? Eu vou trocar de página aqui um número para ver se passa. Deixa eu ver se vai agora. Ainda não. Já vai. Passa aí. O que será entre 306? Foi. Então, é 304, turma. Podem colocar aí e já fazer algo. Já, ó. Encontre no diagrama abaixo o nome de cinco partes de um rio. Depois, escreva as palavras encontradas no quadro e compreta com a característica de cada uma delas, tá? Ó, vocês vão encontrar nesse diagrama as características dos rios. Vamos escrever, tá? Você vai encontrar cinco partes de um rio e vão escrever as características aí no quadro. Tá vendo? Primeiro, vai escrever a parte do rio que achou. Qual que já está pronta aí no livro? Nascente. Aí eu venho aqui. Já está pronto. Nascente, o livro já fez. Aí a característica. O que é nascente? Local onde o rio começa a se formar. Assim por diante. Vocês vão fazendo as outras que vocês acharam. Alguém achou alguma aí? Eu achei. Então tá, vão achando aí e me falando. Acharam os quatro? Achou três? Procura mais um. Três não. Uma é o livro que eu tenho, né, Zona? Está pronta. Ô, tia, eu achei margem. Mas já está pronto. Ia, terminei. Agora só vou botar as características. São cinco no total. Quatro que vocês vão achar e uma que o livro já deixou. Ok. Aí vão escrevendo o nome aí embaixo e botando a característica, tá? Local onde as águas fluem. Pique deságua. Que despeja suas águas em outro rio. Chamado rio principal. E assim por diante. Vamos lá. O que vocês acharam aí primeiro? Disseram que já acharam tudo? Eu achei a fluente. A fluente. Aqui. Depois, margem. Acharam margem? Foz. Foz. Margem. Achei margem. Estão vendo aí o marcador? Achei no entro. Eu estou marcando com um tracinho, tá? Vocês podem circular. Está faltando o que aí? Vamos lá, turma. Está faltando o nome? Foz. Foz, que não falaram. Falaram agora. Leito, falaram aqui na sala. Leito. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esses nomes das partes dos rios e vamos começar aí com leito. Então, faz quem não botou leito primeiro, não tem problema não. Quem colocou leito primeiro, não tem problema. Oi. Oi. Pode ver um pouquinho só, por favor? É o quê? Sobeu um pouquinho? Aí vocês vão botar. Vamos dizer que vocês colocam primeiro aí leito. Local por onde as águas fluam, não é isso? Aí vocês vão lá, na característica, escreve isso. Senta a direita, Maria Eduarda Souza. Fala. Foz. Você tem que levantar e pedir. Pode ir, Tia. Tá. Então, leito. Turma, o que é a característica do leito mesmo? Colocar o quê? Ah, muito sério. Tá. Local por onde as águas fluem. Isso. João Vito também falou aqui. João Vito e Manu, ele. Turma, o meu saiu aqui porque eu tenho que colocar uma letra maior para vocês enxergarem daí, ok? Aí por isso que o meu sai da margem. A margem de vocês não precisa, não. Vocês têm duas linhas aí. Eu também tenho, mas... Vocês têm que ver para vocês não colocarem fora da margem. Depois de leito, vamos colocar a fluente, mas quem colocou outro não tem problema. Não tem ordem. 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 O que é a fluente? É aquele que despeja suas águas em outro rio. É aquele que despeja suas águas em outro rio. Aquele, bota no lugar daquele, bota rio. Aquele o quê? Rio. 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 Despeja suas águas em outro rio. Certo? Você sabe como é que é chamado esse rio? Chamado principal. Rio principal. Rio principal. O meu vai sair, mas vocês não precisam sair da barra. Tia, botei. É aquele rio que despeja suas águas em outro rio. Isso. O coube tudo aí? O meu coube tinha tudo. Tá, a próxima eu vou escrever de outra cor para vocês não confundirem, tá? Vou escrever de vermelho agora, marcador vermelho, porque vai ficar uma letrinha quase que junta com a outra. Então, margem, faltou margem. O que vocês descreveram aí de margem? É a porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados do leito do rio. Isso. Que fica imediatamente. É. Duna, você já vê? É aquela. Começa com porção, senão você não vai conseguir escrever tudo por causa do espaço. Tá bom, tia. Terminui um pouco para que caber tudo. O som de terra que fica... Não tá errado, mas é só para caber tudo. Esquensa esse marcador aqui que estava no chão. Inicia logo, Rafa. Por favor. Esquenha. Vamos lá, entrega. Obrigada. Você botou tareque. Botei nada. Que antes estava junto. Um abraço. Amira, eu vou corrigir as coisas que não estou falando nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí depois que eu quiser passar de página, eu vou ter que esperar? Claro que não. Eu vou ter que apagar tudo, porque essa escreva aqui não quer sair. Não quer sair. Está vendo? Escreva. Tem que apagar tudo. Escrever novamente. É o que, né? Deixa eu ver se ele sai agora. Não quer sair. Pode. Tem que apagar tudo, turma. Você vê novamente. Já saiu isso aqui. Agora ele vai. Não é? Não é? Não é? Não é? Obrigado. Turma, o próximo é o meu aqui, vai ficar fora da margem, ok? É a Foz, o que é a Foz? Ok, sim. Foz é o quê? Isso, João Vila. O rio que despeja em suas águas no oceano ou em outro rio no local, chamado Foz ou Invocadura. Não vou escrever Foz ou Invocadura, não, só você botar. Colocar onde... Não, tia, é que eu falei que eu confundi. Não, não tem problema, não. Tá bom? Vou botar a resposta de outra cor, para não encostar com a outra letra. Vou botar de preto agora, hein? Colocar embaixo, ó. Certo, turma? Foz, ó. Tá de preto a resposta. Certo, tia. Tá dando para entender, né, Bruna? Dá para entender, sim, tia. Que bom. Eu vou ter que diminuir a letra, aí vocês não vão escrever, conseguir enxergar. Tá bom. Saiu outro rio não, no março também, tá? Tá bom. Tá bom. Então, Mara, você, sabe? Mara, você, Ana, ou outro rio. Certo? Tá certo. Ó, vem aqui. Não, claro. Se tiver com dúvida, tem que falar um beijo. Tá errado, não? Vai que eu coloquei errado, né? Mas tá certo. Tanto o seu quanto o meu. Turma, 305. Lendo 306, fazendo 307. Porque eu já vou ler a 305. Marca a dona, não. Eu tô esperando que tenha gente escrevendo ainda, hein? Acabou, Fábio? Eu já terminei, já, tia. Quem não terminou aí, me avisa. Quem não terminou a 304? Isabel Araújo, você tá fazendo? Tia, eu terminei. Ok, Roberta. Parabéns. Posso passar de página? Não. Não, você tá escrevendo ainda ou não, né? Pode, tia. Ó, ninguém falou que não, então eu vou passar de página, hein? Ok. Tá copiando ainda? Aqui na sala ninguém, né? Então, não posso passar de página. Caiu, o recreio? É 3h30, tô com um top sinal aqui. Vamos lá, turma. A importância dos vídeos. Pegue o marcador aí. Marca texto, vamos lá. As pessoas, elas precisam das águas dos rios para a sua sobrevivência e para desenvolver atividades econômicas, né? Essas atividades econômicas, os pescadores, eles não estão lá no rio, não pescam para vender aqueles peixes? Então, e as pessoas não usam para sobreviver? A água dos rios não são aquelas que chegam até as nossas casas? Primeiro, elas passam por onde? Vem direto do rio para a nossa casa? Passa por onde, primeiro? Aonde que faz? A limpeza da água? Estação de tratamento. Isso aí, Duda Díaz, muito bem. Ela passa primeiro pela estação de tratamento. Aí vem por canos até a nossa casa. E quando chega na nossa casa, a gente pode beber direto da torneira? Isso aí, filma. Ela já ficou fervida. Por quê? Porque mesmo ela sendo tratada lá na estação de tratamento de água, ela passa por canos até chegar na nossa casa. Ela está na caixa d'água. Se a caixa d'água não estiver bem tampada, né? Estiver suja. Também tem isso. Tem que observar isso. Aí a gente tem que beber água do filtro. Ela tem que estar filtrada. Ah, meu fio que estou agora, estou sem filtro, na minha casa tem filtro. Você erve a água, né, Luísa? A Luísa está falando aqui isso. Isso aí. Por isso que as águas dos rios, elas são importantes para a sobrevivência das pessoas, para as atividades econômicas. Vou continuar a leitura agora. Mesma linha aí. Além de serem aproveitados como fonte de água para o uso doméstico, os rios são muito utilizados para abastecimento de água, seja para o uso industrial, pecuário, olha lá na pecuária para os animais, ou agrícola para molhar as plantações. Então, o rio é importante por fazer isso aí. Porque a água do mar, vocês sabem que a água é salgada. A água do rio, a gente diz que ela é doce, porque ela não é salgada. Mas ela não é doce. Você sente o gosto da água da sua casa? É doce? Não. Você sente o gosto? Sua água está sentindo o gosto com a água que está suja. Ela tem cheiro? Tem sabor à água do filtro? Não. Só quando você faz o suco que ela fica com sabor. É. Então, você não pode dizer que a água... Fala isso da água, né, Manu? Então, tá bom. Se ela estiver com cheiro, estiver com gosto e sabor, a água está contaminada. Tem água saborizada também, né, Tia? Também. Oi? Também existe água saborizada, Tia, também. Existe água o quê? Porque você falou junto com o Miguel. Saborizada. Sim. Fala, Miguel. Fala, Miguel. Oi? Ah, sim. Se estiver com cheiro, não está boa, né, amiga? Com certeza. Não é água potável, boa para beber. No Brasil... Ah, marcaram aí, né? Quando eu estava falando com vocês, eu marquei aí. Vocês viram, né? Eu marquei já, Tia. Eu não falei que era para marcar, mas vocês estão espertos. Estou lendo e marcando que vocês estão espertos. Isso aí, eu não fico com medo. Muito bem, turma. Vocês são dez. Dez mil. No Brasil, no Brasil, no Brasil, existe uma grande quantidade de rios extensos, quer dizer, de rios grandes, alguns profundos e volumosos. Essas características, quer dizer, essas características dele ser extensos, dele ser profundos e volumosos, favorecem a utilização dos rios para outras atividades de grande importância para a sociedade. Que é importante para as pessoas, como, ó, geração de energia elétrica, nós já estudamos isso, né, do rio, que gera energia elétrica, de transporte de mercadorias, e esse transporte de mercadoria pelo rio vai para o que meio de transporte? Navinhos, barcos, que transportam as mercadorias, não tem? As canoas também, tem gente que vai, que transporta por canoa. É assim, os ribeirinhos, né, que moram na beira do rio, eles usam canoas para transportar os produtos deles, isso aí. Vocês já estudaram, então por isso estão falando. Então, não só transporte de mercadoria, mas de pessoas também. Não tem lugares que as pessoas têm que usar embarcação, por exemplo, numa ilha, para ir para o outro lado, não tem, para sair da ilha, não tem que ter uma embarcação. Então, então, um passeio de navio, então, o rio, ele serve para transporte de mercadoria e para transporte de pessoas, por meio desses meios de transporte que vocês citaram aí. Continuando. Olha a imagem aí, óbvio, do que vocês falaram. Os rios podem ser aproveitados como fonte de alimento, olha os pescadores. E renda para as comunidades que vivem as suas margens. Comunidades ribeirinhas, que ficam à beira desse rio. Nós já falamos sobre as comunidades ribeirinhas. Olha as pessoas pescando no rio na primeira imagem. O rio também serve, na área rural, a água dos rios pode ser canalizada para irrigar diversos tipos de lavouras. Canalizada é colocar canos, em canos, como vocês estão vendo aí, ó. Vem através de canos, dos rios, vai chegando até a plantação, olha aí, ó. Molhando, irrigando, irrigar é molhar. Molhando toda a plantação aí, ó, de uma lavoura. Uma plantação de vegetal aí, parece ser couve, alface, né? Olha o sistema de irrigação de uma lavoura. Vocês estão vendo aí? Vem através de cano. Então, quando tu fala canalizada, é por cano. A água que vem para a gente também, ela vem por cano, água do rio. Vai para a estação de tratamento, dá a estação de tratamento, vende por cano, até chegar nas nossas casas. Ah, vai para a caixa d'água, não vai? Da caixa d'água também não passa por cano até ir para a torneira? Então, isso é canalizado. A mesma coisa fazem lá, tem gente lá, tá? Sim, tia, não tem como eles regarem uma por uma. Então, eles utilizam, tia, esse negócio aí. Isso também, tia. Isso, para irrigar diversos tipos de lavouras, tia. Isso, irrigar é o que mesmo? E é muito útil para eles. Bruna, irrigar é o que mesmo? É irrigar. Molhar, isso aí. Não, porque às vezes a criança de lá está falando de irrigar. O que é irrigar? Molhar, é para você explicar para os seus colegas, que você sabe. Muito bem, molhar as lavouras. Olha o sistema de irrigação, jogando água, ó. O sistema de irrigação giratória, está girando, jogando água. Eles ficam girando, tia. E joga água muito longe, tia. Isso, não parece. Parece, tia, olhando assim. Mas vai estar no sistema de irrigação. Isso aí. Agora, na 306. Vamos para 306. Até aí, todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Não, tia. Eu estou entendendo todinho, tia. É igualzinho a uma passada, só que sobre os rios. Muito bem. Estou continuando aí, ó. Bruna, aproveita que você está falando nesse pedacinho aí para a tia, por favor. Os rios. Os rios também são muito utilizados para a geração de energia elétrica. Sobretudo, os que percorrem relevo com desníveis acentuados. Isso, foi o que não obrigava. Olha a barragem em uma usina hidroelétrica. Fortunato, estudando. Eu uso as usinas hidroelétricas, tia, para gerar energia. Então, aí tem uns negócios, lá, tia, que você pode controlar. Aí ficam umas barreiras, lá, tia, que as águas viram energia. Igual a energia, a vento, tia. Escatavento. Exatamente. Então, esse rio aí, Bruna, vou te chamar de dúvida. Bruna, esse rio é um rio com desnível, né? Que aí forma essa queda da água aí. E acaba formando a queda da água, sim. Exatamente. É um rio com o quê? Com desnível. Desnível. Isso. Muito bem. Até aí, todo mundo entendeu, né? É... O que é o seu nome? Duda Dias, depois João Otávio. Você acredita, João Otávio, que o seu nome fluiu aqui da minha mente? Duda Dias, pode ler para mim um segundo. João Otávio vai ler o terceiro. Tá. Muitos rios são utilizados como vias de transporte, tanto de pessoas como de mercadorias, principalmente em regiões de difícil acesso, onde não existem rodoviárias ou ferrovias. Muito bem. Olha só, viu o que o Duda falou aí? São as embarcações transportando mercadorias em um rio. Nós acabamos de falar na página anterior, esses meios de transporte também são utilizados nos rios, para carregar pessoas, carregamento de mercadorias. Então, os rios também servem para meios de transporte também. E também, João Otávio, pode ler aí, por favor. As pessoas também utilizam os rios em seus movimentos de lazer, praticando atividades esportivas, como mergulho, canolagem e réptil. Muito bem. Isso aí. Olha aí os momentos de lazer. Olha os meios de lazer aí. Eu ia falar transporte. Meios de lazer que as pessoas usam. No rio também, olha. Como mergulho também, né? As pessoas mergulham. Não só no rio, mas no mar também. Então, as águas dos rios também servem para lazer, para se divertir, para se distrair, para refrescar a mente, para se distrair. Olha as pessoas praticando rápido que nem o rio. Vocês estão vendo aí? Na número 1, a pergunta para vocês. No município onde você mora, os rios servem para algumas atividades semelhantes? Mostrada nas páginas? Os rios daqui? Fala, quem você quer falar? O Bruno vai falar? Alguém? Resposta de vocês. Algumas semelhanças aí da página 35, 36? Tem rio que serve para transporte? Tem rios que servem para irrigação? E de... Usina hidrelétrica? Embarcação, transporte? Sim. E praticar esporte? Momento de lazer? Muito bem. A turma online não está respondendo, mas a turma presencial respondeu aqui. Vocês ouviram aí? Agora, outra pergunta. Você já praticou algum tipo de atividade de lazer em um rio? Paul, conte aos colegas. Se não lembrar o nome, não tem problema, não. Vem cá, João Vito. João Vito quer falar. Quem mais quer falar aí? João Vito, você já praticou algum esporte em um rio? Fala. 306. Ah, rápido. Ah, sim. Gente, isso. Gente, não precisa ser aqui no nosso município. Dele não foi aqui no nosso município. Exatamente. Mais alguém? Você vai falar, Jônata? Por que você estava não levantada, Jônata? O que foi, Kiara? O que eu posso falar? Falar o quê? Pode falar? A resposta é... Eu pratiquei mergulho. Que legal, Kiara. E aonde? Você lembra? Não. Não tem problema, não. E foi bom, Kiara? Foi no rio, Kiara? Foi. Que legal. Muito bom, não é? O seu momento de lazer. Isso aí. Turma, vamos fazer a 307. Vamos fazendo aí. O que vocês têm que fazer? Você vai substituir o desenho pelas letras aí. descobrir os usos dos rios. Eu amo fazer esse tipo de trava de quebra-cabeça. Isso. Só que depois vocês vão descobrir o nome. Tem que escrever o nome. Vocês vão escrever, vão descobrir o uso do rio, desembaralhando as letrinhas aí com desenho. Depois vão descrever a importância de cada um deles. O nome que você descobrir, vai escrever por que ele é importante, tá bom? A importância dele. Já, já, nós vamos dar uma paradinha para o nosso recreio, ok? Vamos fazendo aí. Ok, tia. Muito obrigada, muito obrigada. Já falei a sua, mas eu queria que você dê para outra coisa. Só pra fazer um pai pra você. De nada. Obrigada, você. Ó, turma, vamos dar uma paradinha para o nosso lanche, tá bom? Tá bom, tia. Até daqui a pouco, bom lanche para vocês. Até daqui a pouco, tia. Até daqui a pouco, tia. Tchau. Até mais tarde. Até mais tarde. Beleza. Fala pra você saber se ela consegue, lá da sala dela, parar a gravação, que aqui não quer parar, não. Oi? Ela não tá indo. Ó. Quer ver? Ó. Ela não tá indo. Ó. Obrigado.